Oi, oi amigos e amigas shikater! Eu sou a Yui e eu sou a Livi E o vídeo de hoje é a rotina da nova babá Já deixa o seu like e se inscreva no canal A mamãe e o papai estavam se arrumando pra ir um jantar romântico em um restaurante chique Fazer tempo que eles não saíam juntos Então a mamãe teve a ideia de ir pra um lugar diferente e bem bonito Pra tirar muitas fotos e guardar ótimas lembranças A mamãe passou um pouquinho de perfume Ela queria ficar cheirosa porque era um dia muito especial Ela também colocou brincos super chiques que ganhou do aniversário da vovó Pra completar o seu visual super elegante Como o papai é muito indeciso pra se arrumar e não entende nadinha de moda Pedir a opinião da mamãe Ele não sabia se usava o relógio novo ou o relógio de sempre É claro que a mamãe escolheu o relógio novo Porque foi presente dela e ela não aguentava mais ver aquele relógio preto todo descascado Esse relógio nem deve funcionar mais, Rafael Você deveria jogar isso fora e usar só que eu te dei Eu escolhi com muito carinho Também é bem mais bonito e funciona direitinho Você nunca mais se atrasaria pra levar as meninas pra escola Falando nelas Lembra que eu te disse que te contratei uma babá muito boa pra eu ficar aqui enquanto a gente janta? A Helena que me recomendou Ela disse que a filha dela fica bem comportada quando a Raquel vai lá E até faz todas as lições de casa atrasadas O melhor de tudo é que essa babá não cobra muito caro Eu desejo sorte pra essa babá Cuidar dessas quatro meninas não é uma tarefa fácil Ela vai precisar ser bem criativa pra conseguir manter tudo em ordem Afinal, a Nina não gosta de conhecer pessoas novas Principalmente adolescentes e adultos E você sabe, quando ela não simpatiza com alguém Bagunça tudo e morde tudo que vê pela frente Além do mais, a Carol é bem obediente em comparação com as nossas filhas, querida A mamãe ficou pensando no que o papai falou Mas resolveu confiar na gente e nas habilidades da nova babá Até porque surpresas boas podem acontecer de vez em quando E a Helena disse várias e várias vezes que a Raquel é a melhor cuidadora de crianças do Brasil O papai e a mamãe terminaram de se arrumar e foram abrir o portão Porque eles tinham hora marcada no restaurante E a Raquel já estava esperando pra cuidar da gente Oi, boa noite! Vocês são o Rafael e a Bárbara, né? Eu sou a Raquel, a babá que cuida da filha da Helena E da maioria das crianças do bairro Não liguem pra minha aparência Eu garanto que sou muito responsável e que tenho mais de 18 anos Vocês vão ver, eu sei entender crianças como ninguém Até fiz uma listinha de atividades que pretendo fazer com as suas filhas hoje Primeiro vamos jogar jogos educativos Depois vamos desenhar e... Oi, Raquel, não precisa dizer tudo isso pra gente Desde que você consiga manter nossa casa de pé, o resto não importa muito A parte mais importante do seu trabalho hoje é impedir que a Nina, a Ui, a Noemi e a Liv Destruam a sala e os outros andares Também não se esqueça de dar remédio da gripe pra Naimi É uma missão quase impossível porque ela não gosta de remédio de gotas Mas pelo que a Helena disse, você conseguiria fazer isso até de olhos fechados Depois de pegar algumas instruções importantes com a mamãe e o papai A Raquel entrou na nossa casa e foi direto pro quarto da Weaver que a gente estava fazendo lá Afinal, todo mundo sabe que crianças que estão muito quietinhas sempre estão aprontando alguma coisa Liv, onde que você achou isso? É muito esquisito e molinho aí embaixo Ele tem um cara de Robson, pode ser o nome dele? Deixa por favorzinho, depois te devolve, diz que sim, irmãzinha, sim Meninas, o que que vocês estão fazendo aí? Um caracol? Minha nossa Olha, eu sei que é muito bonitinho, crianças Mas vocês não podem trazer um caracol pra casa e muito menos colocar ele em cima da cama E se esse bichinho tiver alguma doença? Vocês ficariam doentes Vamos levar o caracol lá pra fora, tem um quintal enorme pra ele morar O Robinson precisa ficar no cantinho dele, junto com o resto da família de caracóis Ai, por que você me mordeu? Não pode fazer isso, mocinha Sabe o que é? Ela não gosta de conhecer pessoas novas e nem de levar bronca Você é a Raquel, a babá que a mamãe chamou pra cuidar da gente hoje, né? Ah, eu sou a Lívia, a irmã mais velha Essa baixinha que te mordeu é a Nina Ela é um pouco sapeca às vezes A menina segurando o Robinson é a Will E a Noemi é aquela que tá vendo o desenho no computador A Raquel se apresentou pra gente E a Nina ficou toda desconfiada Ela achou a babá nova muito suspeita Principalmente porque ela chegou falando mal do Robinson, o caracol Depois de pedir bastante A Raquel finalmente conseguiu convencer a Will e a Lívia A devolver o caracol pra natureza Mesmo assim, a Nina não gostou nada Nada disso Ela já tava se acostumando com a ideia de ter um bichinho novo Muito engraçado e não queria deixar ele ir embora Mas não deu certo A Raquel não deixou a Nina pegar o Robinson de volta E ele foi andando bem lentamente até um arbusto que cresceu no nosso quintal Ficamos tristes, é claro, mas a gente sabia que a mamãe ou papai nunca deixaria um caracol viver dentro da nossa casa Quando o Robinson sumiu de vista, a Raquel chamou a gente pra entrar e disse que preparou várias atividades legais pra noite passar voando Vamos jogar esse jogo de tabuleiro O nome é Gatinhos Espaciais Ele é novo e parece ser muito divertido Eu comprei especialmente pra vocês se distraírem hoje Quando a Bárbara me disse que a Liv gosta muito de jogos e de animais Eu tive a ideia de trazer esse jogo de tabuleiro com gatinhos super fofos A Raquel explicou as regras do jogo Mas a Will e a Naomi não entenderam nada Muito menos a Nina, que nem sabe falar Era um jogo muito difícil mesmo E a gente quase desistiu de jogar logo no começo Só a Liv e a Raquel estavam muito empolgadas Mas não tinha como só duas pessoas jogarem, né? Não seria um jogo nada divertido A Nina ficou tão, mas tão brava com aquele jogo sem sentido Que resolveu dar uma roubadinha nas peças E escondeu cada uma em vários cantinhos da casa Sem a babaca perceber É claro que a Naomi também teve que dar uma ajudinha Porque ela também não queria jogar aquele tal de Gatinhos Espaciais Quando a Raquel notou o que estava acontecendo Perdi pra mim e pra Will e ajudar ela a procurar as pecinhas roubadas Deu pra perceber que ela ficou um pouco chocada e nervosa Com a bagunça da Nina e da Naomi Parecia que ela nunca tinha conhecido crianças tão sapecas quanto elas Calma, Raquel! A gente já conseguiu achar duas pecinhas Não fica nervosa! Sabe aqueles joguinhos de procurar itens perdidos? A Ui é muito pró neles Melhor mesmo do que a Liv Sempre bate o recorde dela Olha, tem mais uma aqui, viu? É maleza! Confia na Ui! Liv, vai procurar do outro lado da sala A Ui já tá procurando aqui Enquanto a gente procurava A Nina e a Naomi ficaram rindo A Naomi mais ainda E disse que o jogo dos contos que elas inventaram Era bem mais simples e divertido Do que os gatinhos espaciais O jogo que a Babá inventou pra gente não deu certo Então depois de achar todas as pecinhas do jogo Ela pulou pra próxima atividade da lista Que era desenhar e pintar A Raquel tinha certeza que ia dar tudo certo Porque as crianças de quem ela cuidava Gostaram de pintar aqueles livros de colorir Meninas, esses livros de colorir são muito legais Tem vários tipos de desenhos pra vocês pintarem A Bárbara disse que vocês gostam de pintarem Então eu trouxe vários com todos os tipos de temas possíveis Tem de princesas, de unicórnios, de dinossauros E até de alienígenas O Iva querou de princesas, Raquel Tem a Merida aí? Eu adoro a Merida Ela é divertida, mas também pode ser a Rapunzel e a Moana Quase todas as princesas da Disney que conhece São super legais e fofas Então, a Babá deu um livrinho pra cada uma E deixou vários lápis de cor e canetinhas na mesa pra gente usar Ela só pediu pra gente não estragar nadinha e nem perder as tampas da canetinha Porque outras crianças também usariam aqueles materiais Estava indo tudo bem Até que a Nina terminou de pintar o desenho de um ET de laço E decidiu continuar a sua obra de arte na mesa e no chão da sala de jantar Demorou um pouquinho pra Raquel perceber a travessura da Nina Mas quando ela viu, saiu correndo pra pegar a canetinha daquela mãozinha rápida A Nina ficou muito zangada com o fim da diversão Ela estava quase terminando o desenho e queria mostrar o resultado pra mamãe Ia ficar enorme, bem colorido Aquele desenho prometia muito Nina, você não pode riscar a mesa e nem o chão de canetinha Canetinha serve pra pintar o papel, não os móveis da sua mãe Eu sei que é divertido pintar, mas os seus pais não gostam disso Ainda bem que essa canetinha é lavável Eu vou ter que pegar um esponja e um detergente na cozinha pra limpar essa bagunça Ai, essas crianças estão me deixando cansada Tudo bem, Raquel, você consegue, força Enquanto a Babá limpava a cozinha, ficamos vendo televisão Estava passando um programa de culinária E a Ui queria aprender a fazer panqueca de chocolate pra levar de lanche pra escola A receita parecia uma delícia, mas não deu tempo de terminar de ver aquele episódio Porque a Raquel chamou a gente pra participar da terceira atividade e disse que seria a melhor do dia A Babá tinha pensado em algo que deixaria a Noemi feliz também A mamãe disse pra Raquel que a Noemi adora cantar e dançar, principalmente K-pop Então ela teve a ideia de fazer uma super competição de karaokê com a gente Eu amo cantar e dançar, eu acho que eu vou ganhar essa competição facinho, facinho E vocês vão perder A Ui canta tão mal que nem a Luna aguenta Sabia que a nossa caixinha sai correndo quando escutar a cantoria da Ui no banheiro? O que parece mais uma gritaria? Vai por mim, não, isso que ela era primeiro A gente não vai aguentar isso, Mico, melhor você me escolher, Raquel Deixa eu ir primeiro, por favorzinho A Raquel ficou muito contente porque finalmente uma de nós tinha gostado de uma das atividades que ela planejou A Ui e a Nina também ficaram animadinhas Elas amam fazer barulho, gritar e acordar os vizinhos A mamãe sempre tem problemas com isso E precisa explicar que nenhuma criança da nossa casa está sendo maltratada ou algo assim A Nemi pegou o microfone e começou a cantar uma música de um grupo feminino de K-pop Ela ficou se achando, dançando e cantando E como uma cantora profissional Mas a apresentação dela não durou muito A Nina resolveu participar do show e começou a bater em uma panela com uma colherzona de madeira que achou no armário Nina, não é sua vez de apresentar, é a minha vez Você tem que respeitar a vida da pessoa Essa barulheira de panela está trabalhando E a minha apresentação está incrível de K-pop Você é tão pequenininha e encrenqueira Raquel, briga com ela Eu quero terminar de cantar essa música Ela tem que aprender e espera A Nina ignorou a Nemi e a Raquel e continuou batendo naquela panelona Não adiantou de nada dizer que a panela só serve pra fazer comida e coisas assim A nossa irmãzinha nem ligou e continuou feliz fazendo a apresentação da banda maluquinha dela A Raquel até pensou em fazer a última atividade da lista, mas desistiu Ela percebeu que nada que foi planejado daria certo Pelo menos não com a gente Talvez com outras crianças que não fossem da família Together Então a coitada da babá simplesmente deixou pra lá e disse pra gente ir para o quarto Porque já estava ficando tarde, dando a hora de dormir A babá pegou a Nina no colo e foi para o quarto da Noemi e da Nina Primeiro ela foi dar o remédio pra gripe da Noemi A mamãe tinha dito pra ela dar só cinco gotinhas na boca dela Raquel, eu não quero tomar esse remédio, é muito ruim É amargo e tem gosto de ferrugem Eca, eu nunca comi ferrugem, mas eu tenho certeza que tem gosto disso Diz pra mamãe que eu tomei e a gente pode fingir que você disse a verdade Ela não vai brigar com você, é só dessa vezinha Sem contar que a Nina não sabe falar Que eu não vou contar pra mamãe nem mortinha Você precisa tomar esse remédio, Noemi A Bárbara disse que você está há dias com tosse e com narizes correndo Eu não posso mentir pra mãe de vocês, eu nem quero Vamos, abre a boquinha Eu vou pingar cinco gotinhas Depois eu faço um suco pra você tomar e tirar o gostinho de amargo da boca Mas depois vamos ao banheiro escovar os dentes, tá bom? Ai, tá bom, eu tomo Mas eu quero suco de morango com bastante açúcar E também os três cookies pra ajudar a tirar esse gosto ruim da minha boca E não pode ser adoçante Aquela é muito ruim também Não sei porque a mamãe compra isso Ela nem toma isso que eu sei Calma, antes de me dar o remédio Deixa eu tirar uma foto pra postar no Instagram da família Together Os inscritos precisam ver que eu tô sofrendo todos os dias A Noemi tomou o remédio vezes uma careta horrível Parecia até que ela tava gravando sopa de barata com teia de aranha Depois que a Noemi tomou o remédio, a Raquel foi colocar a Nina no berço A mamãe tinha dito bem antes que a Nina só adora ouvindo uma boa historinha com coelhos Então a babá se esforçou pra escolher um livrinho divertido e fácil pra bebês da cidade dela E estava difícil fazer a Nina pegar no sono Ela não queria dormir de jeito nenhum A história já estava quase no fim E os olhões dela ainda estavam bem abertos As aventuras dos três coelhinhos gêmeos não estavam funcionando Depois de tentar muito, muito mesmo A Raquel começou a chorar Ela não sabia mais o que fazer Porque nada do que ela estava fazendo pra entreter a gente funcionava Ela fez tantas atividades legais e nenhuma deu certo Quando a Nina viu a Raquel chorando, ficou com muita pena E decidiu ajudar a coitadinha da babá Ela percebeu que estava sendo muito malvada E que não deveria fazer isso com as pessoas Principalmente com quem estava se esforçando pra fazer as coisas boas pelas crianças Na verdade, não foi bem assim A Nina só não gosta de ver outras pessoas chorando E decidiu fechar os olhos pra não ficar tristonha também Ela não gosta de ficar triste Quase todo mundo sabe disso Menos a Raquel Então ela ficou feliz quando a Nina finalmente dormiu E até achou que aquela menininha sapeca parecia um anjinho dormindo Como prometido, a Raquel fez o suquinho da Noemi Ela colocou pouco açúcar porque os morangos pareciam bem docinhos E separou dois cookies em um prato pra completar o lanchinho da noite Aqui, Noemi, eu fiz o seu lanche O suco está bom, né? Os morangos estavam bem vermelhinhos Quando você terminar de comer, tem que escovar os dentes Você não pode se esquecer disso, tá bom? Daqui a pouco eu venho te chamar pra ir te acompanhar até o banheiro Vamos ver se você está escovando esses dentinhos direitinho Eu vou lá ver se as suas irmãs já dormiram, já volto A Babá foi até o quarto da Ui e da Livi E encontrar as duas dormindo igual pedras O quarto estava bem silencioso e calmo Então ela acabou se distraindo com a gente E ficou contente por tudo isso ter dado certo Mesmo tendo acontecido tantos problemas Ai, ai, eu vou sentar um pouquinho aqui A Noemi deve demorar pra comer Daqui a pouco eu vou lá pra ela escovar os dentes Quando eu era pequena, eu fiquei com um dente de leite preto de tanta cara Eu não cuidava dos meus dentes e comia muitos doces à noite Depois disso, nunca mais parei de escovar os dentes Pelo menos duas vezes por dia Ai, que sono Nossa, Rafael, as crianças estão muito quietinhas Aliás, nem parece que elas estavam acordadas A casa está bem que arrumadinha Essa babá é boa mesmo Eu com certeza vou contratar a Raquel mais vezes Bárbara, eu preciso ser sincero Só vou acreditar nisso se ver as quatro dormindo Deve ter algo de errado Não é possível Eu conheço as nossas filhas e você também conhece Vamos pro andar de cima Antes que algum desastre aconteça O papai e a mamãe foram até o quarto da Noemi e da Nina E viram que estava tudo bem A Nina estava dormindo em um sono profundo E a Noemi também Elas pareciam dois anjinhos Depois eles foram até o meu quarto e da UiUi É claro que eu estava dormindo bem tranquila E a UiUi também Mas tinha algo diferente A babá estava dormindo na cadeira do nosso lado E tinha algo bem esquivito no colo dela A mamãe chegou mais perto pra ver e... Um caracol? É de verdade, Rafael Como será que esse caracol veio parar aqui? Parece até que ele está acostumado com esse quarto Que essas meninas estão aprontando dessa vez Ai, Rafael, eu desisto Não tem jeito E bom, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar um like Se você deixaria a Raquel ser babá dos seus filhos Além disso, ative o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo E siga a gente em todas as nossas redes sociais Se você ainda não está no nosso canal no WhatsApp O link vai estar aqui nos comentários E é só você clicar pra poder entrar Um beijo da família Together E tchau 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 Tchau